A equipe do 15 de Jaú sai jogando com vida 1, Capu 2, Michel Douglas 3, Caicedo 4, Matheus Vinícius Meia Dúzia, Ângelo 5, Danilo 7, 8 Magno, 10 Daniel, 9 Batalha, 11 Gil, seu treinador Rogério China, no banco de reserva. 14, Rodrigo, 13, Júnior, 14, Junquinha, 15, Jonathan, 16, Luzineu, 17, Rodolfo e 18, Vinícius Fleck. O 15 de Jaú, segundo colocado no grupo 13, vice-liga com 8 pontos em 4 jogos. Foram 2 vitórias, 2 empates, o 15 ainda invicto. 9 gols feitos, 5 gols sofridos, saldo positivo de 4 gols. Fora de casa, uma vitória contra o Independiente no placar de 2 a 0 e um empate contra a Itapirense no placar de 3 a 3. Márcio Matos, o Santos é o árbitro do jogo, Rubens. Ricardo Luiz Buzzi é o bandeira 1. Tiago Henrique Ferro é o bandeira 2. E o José Paulo Canale, quarto árbitro. Começa o jogo, apita o árbitro Márcio Matos, os centros aqui no estádio Antônio Guimarães. Bola trabalhada pelo setor direito do time do União Barbarense com o Eliandro. Tentou no comando de ataque, veio a zaga do 15 de Jaú, toca a bola para fora. Em manual que favorece o galo da comarca. Toma o melhor para o União Barbarense. Vai o Eliandro para a cobrança, mete na frente para a Brenda, pela ponta direita, passou pela marcação. Pinta o cruzamento na grande área, olha a chance e passa por dois jogadores do União Barbarense. A sobra de bola fica com o Cafu pelo setor direito, domina o lateral direito na frente do Luiz Antônio. Ele recua até o goleiro Dida, sai jogando de perto para a direita. Mete para o meio campo, a bola vai caindo na cabeça de Brandão. Dominou camisa 5 do União Barbarense, tentou na frente buscar a colocação do Luiz Zeto. A sobra de bola ainda com o time do União Barbarense. Ganhou o Luiz Antônio, ficou ali com o Fizeto, a batida de longa distância, sem perigo, para a linha de fundo, o Vladimir. O Rubens Cunha. Do jeito que veio, ele chutou forte, a bola bate na zaga. É o primeiro escanteio do União Barbarense. O jogador, jaqueta número 11, Luiz Antônio vai para a cobrança. Comecinho de partida aqui no estádio Antônio Guimarães. Placar de 0 a 0, o União Barbarense tem a cobrança do escanteio Luiz Antônio posicionado pela penta. A esquerda vai perna, que ela está na bola, fez um levantamento, passa por todo mundo. Corre atrás da bola Daniel, camisa 10, tenta dar velocidade ao ataque do 15 de Jaú. Bola solta lá pelo setor esquerdo, buscando a colocação do Magno. Trabalha, tem o comandante de ataque, o Batalha na grande área puxou por dentro. Lá vem o 15 de Jaú, tenta a batida, trava a zaga do União Barbarense. O rebote volta com o 15 de Jaú, bola para Matheus Vinícius lá pelo setor esquerdo. Pintou, lançamento é para Daniel, jogada de linha em fundo, pintou, cruzamento, tentou, cruzamento, é a cabeça do Batalha, passa por todo mundo. Sobe a camisa 11, Luiz Antônio, dá o combate Moraes, puxa, dá uma puxeta na bola de perto da esquerda. A bola vai chegando, saiu, vai para fora, é Manuel que favorece o time do 15 de Jaú. 2 minutos e 20, decorridos de partida, primeiro tempo, 0, União Barbarense, 0,15. Vai Cafu para a cobrança do arremesso, Mano Atencô, tocou ali na frente, o Arthur marca uma falta. Falta que favorece a equipe do 15 de Jaú, está caído o Daniel, é isso Vladimir? É, a falta foi cometida ali pelo Brandon, derrubou o Daniel, agora está solicitando atendimento médico. Não, não vai precisar não, já está se levantando, primeira paralisação do jogo é falta para o time de Jaú. Falta para o 15 de Jaú, cobrara. É uma posição para a batida, Danilo, camisa número 7. Vai se levantando o Daniel, camisa 10, que sofreu com a falta. Vai alçar bola na grande área do goleiro, Daniel, do Alvinegro Barbarense. 3 minutos, decorridos de partida, primeiro tempo, campeonato paulista da segunda divisão. Danilo fez o levantamento, cabeça e atacante do 15. A bola vai sobrando lá pelo setor esquerdo, cruzou na grande área, o toque para o gol. Futebol. É, do 15 de Jaú. Batalha. 3 minutos e 20 decorridos de partida deste primeiro tempo. Na cobrança de falta, bola parada. Levantamento de Danilo para a grande área. No segundo palco, desceu o atacante do 15. A bola não chegou a sair em Lirvando, recuperou o galho da comarca, cruzou para a grande área. E batalha, o artilheiro faz o seu terceiro gol na competição com a camisa do 15. Camisa 9, batalha, empurrou para o fundo das redes. No comecinho do jogo, a exemplo da partida contra o independente de Limeira. Sai na frente o 15 de Jaú. 1 para o 15 de Jaú. Batalha, a camisa 9. 0 para o Leão Barbarense. O detalhe do gol é seu, Valdirio Cacarino. Ah, detalhe mais uma vez, desatenção da defesa do Neão. Porque a bola passou por toda a extensão da área na cobrança feita pelo Danilo. Aqui do outro lado, na esquerda do ataque do 15, estava o Ângelo. Aí o Ângelo conseguiu cruzar e aí o Batalha se antecipou à defesa. Deu apenas um toquinho de pé na direita surpreendendo o goleiro Daniel. A bola entrou de mansinho, nada pôde fazer. Mais uma vez o goleiro do Neão. Batalha foi a ser, diz o 15 de Jaú. Está na frente, 1 a 0. Rádio Brasil, a força do Rádio Barbarense. Está aberta a porteira, né? Entrou um, agora vai que nem inteiro de pobre. É um atrás do outro. Ô time ruim, ô defesinha sem vergonha. Brincadeira. Aqui o 15 de Jaú. Está cobrança de falta lá pela esquerda. De novo o Danilo. Nos pés deles é que originou o gol do 15. Ele vai para a cobrança de falta. O camiseta de número 7 do Galo da Comarca. Todo mundo na grande área do goleiro Daniel. Vai Danilo. Espera a autorização do árbitro Márcio Matos dos Santos. Está autorizado. Correu para a bola Danilo. Perna direita fez o levantamento. Subiu a zaga do Neão Barbarense. Agora vai para a linha de fundo. É escanteio, Vladimir. O Richard Frenken subiu. Ais do que todo ataque conseguiu o cabeceio pela linha de fundo. Escanteio, já sem pressa, está vencendo. O 15 de Jaú vem na cobrança com o Danilo. Camisa 7. Esse é o toque eletrônico de Itamar Rodrigues. Marcando os primeiros cinco minutos de partida aqui no estádio Antônio Guimarães. 1 para o 15 de Jaú. Gol de batalha. Camisa 9. Zero para o Neão Barbarense. Lá vem 15. Cobrança de escanteio pela ponta esquerda. Danilo, perna direita, levantou na primeira trave. Bele, o cabeceio do zagueiro e a bola vai para o cima. Mais uma jogada perigosa do 15, Vlad. E sozinho apareceu ali para a conclusão o camisa 8 Magno. Mas ele foi pego de surpresa. A bola explodiu no seu peito, subiu pela linha de fundo. Estava sozinho. Quase o segundo gol do jogo. E atenção, torcedor. A Rádio Brasil, TV SB Notícias e FPF TV. Gira o tempo e o placar do futebol. Aqui no estádio Antônio Guimarães. São passados 6 e 30 a primeiro tempo. Campeonato Paulista da segunda divisão. Sexta rodada no placar Brasil. Você confere comigo. União Barbarense 0. 15 de Jaú em Leandro. Estreia o primeiro paulista no campeonato brasileiro da série B. O Ituano está em campo no novembro Júnior. Correndo atrás da bola contra a URT. Por enquanto, 0 a 0. Rádio Brasil. Teste o Canatiba. Rádio Brasil. Timasso de Paulo Neubu. 63 anos de sucesso no rádio esportivo de Santa Bárbara do Oeste. Na técnica central da Rádio Brasil. O Itamar Rodrigues. Na técnica externa, Jacaleão. Lá vem o 15. Bola lançada lá pela ponta esquerda. Olha a chance do 15. Bateu para fora. Escanteio. Vladimir quase pinta o segundo. É a Avenida. Eleandro está aberta. Mais uma descida rápida aqui pelo lado direito da defesa do União Barbarense. O cruzamento. Richard. Zagueiro colocou pela linha de fundo. Deu uma broca em todo mundo. Escanteio. Vem o Danilo na batida. Danilo novamente para a cobrança de escanteio. Na marca de 7,40 de partida. Primeiro tempo. O 15 já fez um. Danilo novamente para a cobrança de escanteio. Perna direita na bola. Bola levantada na marca da calpaça por todo mundo. Muito forte. O 15 ainda tenta. O domínio ali concentra. Vão de batalho. Ficou com o Brandão. Domínio atira lá atrás. Richard. De qualquer maneira melhor. Wilson. Manda para frente. Fofão. Oito minutos de jogo. 15, 1 a 0. Fofão. 1 para o 15 de Jaú. 0 para o União Barbarense. Campeonato Paulista da segunda divisão. Domina o Danilo. Perda à esquerda da bola. Tentou o levantamento. Subiu o zagueiro. Richard cortando de cabeça. E a bola vai para fora. O último toque foi do jogador do União Barbarense. O árbitro está marcando posse de bola para o 15 de Jaú. Bola solta ali com o Daniel. Trabalha pela meia esquerda. Rola pelo setor direito. Está chegando o Cafu na bola. Passa o pé direito sobre a bola. Rola a cortinha ali buscando a colocação do Daniel. Bola solta lá pela esquerda. Olha a chance do 15 de Jaú. Impedido. Impedido. Vladimir. É. A troca de passes foi muito legal. A tabela feita ali entre o Magno e também o camisa 10 Daniel foi bacana. Mas na devolução para o Magno estava à frente sim o meia do 15 de Jaú. O impedimento foi bem marcado. Rádio Brasil. A força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. 9 minutos decorridos de partida deste primeiro tempo. 1 para o 15 de Jaú. 0 para o União Barbarense. Trabalha o goleiro Dida da equipe do 15 de Jaú. Sai jogando na sua quarta zaga. Movimento é para Matheus Vinícius lá pelo setor esquerdo. E a bola tocada para fora. Arremesso manual para o União Agrícola Barbarense cobrar. Eduardo Coelho Fofão comentarista Brasil. 9 minutos 1 a 0 15. Até que demorou um pouquinho para tomar o gol hoje. Semana passada 10 segundos já tomou o gol. Você vê uma diferença tão grande entre as duas equipes. Olha o seu posicionamento. Na maneira de trabalhar a bola, de valorizar, da movimentação. É uma coisa tão grande, tão diferente. Que você fala como que você espera esse milagre. Porque em casa de vitória, de empate já é milagre. É muito, a diferença é muito grande. Não tem, é torcer para apanhar de pouco. Porque se apanhar com mais de 3 é mulher de malandro. Aí gostou de apanhar. Tem o jogador do aquecimento, o Rafael. Esse menino é da casa. Viu, professor? E bom de bola. Vamos conhecer para quem entra. Lá veio o Jaú. Bola com Gil lá pelo setor esquerdo. Parou, prendeu, tocou atrás ali para o Magno. Rola a bola buscando a colocação do Danilo. Trabalhando o Danilo. Ele toca atrás para a quarta zaga ali para o jogador Caicedo. Outra vez na esquerda para Matheus Vinícius Caicedo. Vem buscar jogo o Danilo. Trabalha o Danilo. Outra vez para Caicedo. Domingo a bola pelo setor esquerdo da zaga da equipe do 15 de A1. Rolou na frente para Magno. Toca a bola na esquerda para Matheus Vinícius. Outra vez para Danilo. Já rompe a linha da marcatória do gramado. Sai jogando o time do 15 de A1. Danilo vira o jogo. Da esquerda para a direita. Vem trabalhando o jogador Michael Douglas. Relou na frente para Cafu. Dominou Cafu. Vai para a marcação em cima dele ali o Luiz Antônio. Ele toca atrás buscando a colocação do Michael Douglas. Dominou o zagueiro central da equipe do 15. Rola a bola atrás para Ângelo. Domina o médio volante. Trabalha lateralmente ali com Caicedo. Bola solta lá na esquerda para Matheus Vinícius. Ele não conseguiu o domínio da bola. Ela se perdeu para a linha de lado. É lateral que favorece a equipe do União Barbarense. 11 minutos cravados e partida. Primeiro tempo em Santa Bárbara do Oeste no estádio Antônio Guimarães. 1 para o 15 de Jaú. 0 para o União. União tenta descida. Bola tocada do Richard ou do Eliandre. Para o jogador Luizeto. Ele não conseguiu o domínio. Sai jogando a zaga da equipe do 15. Bola solta na direita para Cafu. Domina o lateral direito do Galo da Comarca. Vem buscar jogo. A equipe do 15 de Jaú foi derrubada. Horto para o jogo. Marca falta para o 15 cobrar. Rubens Cunha. É o Brendan derrubou o jogador do 15 de Jaú. É 1 a 0 e vai vencer no 15. Rádio Brasil. A força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. Esportivo. O refrigerante do prazer. Rádio Brasil. Futebol show. Sua tradição. Ninguém supera. Bola solta para o goleiro Odida. Ele dá um tapa na bola buscando a colocação do Matheus Vinícius. Vem buscar jogo. O Daniel ali pelo setor esquerdo do seu campo defensivo. Soltou a bola com o Michael Douglas. Bola rolada na direita para Cafu. Desce como se for a ponteiro. Domina o lateral direito do 15. Vai partir para cima da marcação. Tem o Brendan na sua marcação. Ele toca atrás para o Danilo. Trabalhando o Danilo. Rolou ali no miolo. Outra vez para o Danilo. A bola tocada ali do Daniel. Vai Danilo. Tentou a passagem. Cortou no meio da rua ali. A zaga do União Barbarense. O rebote vai ficando com o Matheus Vinícius. Cruzamento para a grande área no peitoral do batalho. O autor do gol. Tira a zaga do União Barbarense. Luviseto sai jogando. Bola solta ali no miolo. Outra vez para o Luviseto. Ele dá um tapa para o Brendan. No meio de dois jogadores. Acaba perdendo a bola. Melhor para a defensiva do 15 de Jaú. A bola cai com o Luviseto. Dá um tapa na bola de perda direita para o Luiz Antônio. Chega na marcação ali. Moraes trabalha a bola pelo setor esquerdo do União Barbarense. Parou. Prendeu. Vem envolveu com o Luiz Antônio. Trabalha. Prende a bola pela perda esquerda. Outra vez para Moraes. Vem trabalhando o União Barbarense com o Wilson. Domina o quarto zagueiro do União Barbarense. O Paraguai. Sai jogando com o Richard. Domina o zagueirão central. Perda direita na bola. Lançamento de profundidade na ponta esquerda para o Luiz Antônio. Dê um tapa na bola. Tocou errado. De presente para o jogador Danilo. Recupera a bola para o time do 15 de Jaú. Sai jogando com o Cafu. Vem trabalhando outra vez. Luiz Ângelo para a equipe do 15. Tentou na frente para o centro. Arvante batalha. Melhor por isso. Ganhou a jogada. Rolou para o Luiz Antônio pela ponta esquerda. Tenta a passagem em cima do Cafu. Cafu aperta o cerco. Sai jogando a bola. Entregue atrás ali para Moraes. Ajeita Moraes de perda esquerda. Pinta o cruzamento para o Brendan de cabeça. A chance. Subiu. Goleirão. Faz firme defesa. Dida antes da chegada do atacante do União Barbarense. O Hernan Rubens Cunha. Olha, foi um bom momento. Mas na dividida. O 6 a 12. A Matheus Vinícius leva a melhor. Leva a pior. Tomou uma cabeçada na hora do Brendan quando ele subiu. E entra agora o massagista. Deve ter algum corte, viu Roberto? Rádio Brasil. A força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. Este cana tiba. O diz do momento. Pois não? Mia, tem uma mudança aí de camisas no time do União, viu? Quem está com a 9 é o Brendan. E o Herreiro está com a 8, tá? Então, tudo bem que se trocar a camisa também ninguém vai perceber, né? Mas o Brendan é o 9 e o Herreiro está jogando com a 8. Ah, ok. 9, Brendan e o Herreiro é o 8. Herreiro está com a 8. Herreiro é o 8. Agora vai. Vamos acertar, né? Agora mudou o número, né? Tem que recuperar o time, né? 14 minutos de corridas e partida. Eduardo Coelho, você vem quase 15 minutos, 1 a 0 com 15 de Jaú. Então, está difícil, né? Você não consegue chegar. A gente vai parar de novo, né? O melhor caminho é aqui pelo setor esquerdo com o Menino, com o Moraes. Mas o Moraes sozinho e não faz uma andorinha só, não faz verão nenhum. O Daniel está acostumado. Tem facilidade de jogar aqui pela esquerda, quando ele corta para os dois lados, pula ponto pelo meio e faz a passagem do Moraes. Isso é uma opção, mas o treinador também é pardal, né? Você vai tirar leite de quê? Dessa pedra aí, desse monte de pedra aí, não tira, né? É isso aí que está em campo, seja o que Deus quiser. Se por um acaso a bola entrar, que bom. Mas dificilmente vai acontecer isso. 15 minutos de corrida e partida ao primeiro tempo. Campeonato Paulista da segunda divisão. Zero para o União Barbarense, um para o 15 de Jaú. É o galo da comarca, tem que ir da posse de bola. Bola rolada ali, com a marca. Plantão Esportivo e Fernando. Segundo tempo em andamento pelo grupo 5, em Mojidas Cruzes, o Nunozense amplia. Agora o Nunozense 3, Atlético Mojê. O Atlético Mojê é exemplo do Nunozense. Só um ponto conquistado e vai chegando à sua quarta derrota. Bola lançada para o Hernan. Saiu da meta o goleiro Dido para ficar. Com ela facilmente, Rubens Cunha. É, pelo menos o Hernan está vindo aqui para cima da zaga do 15. 1 a 0, 15 vai vencendo. Adilson Buoso, pessoal, tudo acompanhando. Disse que o União ainda vai empatar. Domina o batalha. O autor do gol artilheiro da equipe com 3 gols marcados na competição. O Arthur para o jogo para marcar a foto em cima do Daniel, não é, Vladimir? E aplica cartão amarelo. Anote aí para o Brandão. Brandão, camisa 5, recebe primeiro cartão amarelo do jogo. Falta mais forte ali para cima do Daniel. Rádio Brasil, a força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. Assistec, comércio e serviços em motores elétricos. Rádio Brasil, Timarço de Paulo Delburo, 63 anos de sucesso no rádio esportivo de Santa Bárbara do Oeste. Um abraço ao Rubi de Abreu, o Ebenício Antônio, o Marcos Rogério Saqueto, o Alcir Ferreira. Obrigado pelo carinho da grande audiência. Curtindo a transmissão da Rádio Brasil, da TV SB Notícias e da FPF TV. Bola solta na quarta zaga do 15 de Jaú, trabalha Caicedo, que entrou na frente, era para o Gil. Bola muito forte, ela se perde para a linha de lado, em manual para a defensiva do União Barbarense Cobrara. Rádio Brasil, a força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. Elifabe, distribuidora exclusiva a NETs no Brasil. 1 para o 15 de Jaú, gol de batalha. Lega aos 3 minutos de partida 0 para o União Barbarense. Sexta rodada do Campeonato Paulista da 2ª Divisão Sub-23. Matheus Vinícius vai para a reposição de bola. Tocou curtinho, a bola vai caindo ali com o Daniel. Tenta a passagem, recuperou o Luiz Antônio para o time do União Barbarense. Tenta chegar o União Barbarense. Bola ali, jogada pelo setor esquerdo, é para a chegada do Moraes. Trabalhando o Moraes, tem a marcação ali na frente do jogador que é o Daniel. Ficou ali no meio, com a camisa número 7, que é o Luiz Eto. Saiu com o bolo e tudo, Rubens? Saiu com o bolo e tudo, e o jogador Matheus Vinícius retorna com uma faixa na cabeça. 1 a 0, vence o 15. Cafu vai para a cobrança do arremesso manual. Brandão fica com a bola. Trabalha Brandão, entregando a bola ali para Herreiro. Dominando Herreiro, abriu na direita para a chegada do Eliandro. Trabalhando o Eliandro, pintou o cruzamento, bateu direto para o gol. Nem cruzou e nem chutou, Rubens. É, na verdade, ele não fez nenhuma coisa, nem outra bola saiu do outro lado e o 15 agradece. É o mínimo que pode exigir de um lateral, que hoje não é mais lateral, né? Ala, foi promovido há muito tempo. É saber cruzar. Se você não sabe cruzar, para, vai estudar, que não vai virar jogador de bola. Ô, Fofão. Opa, está cheia a cabine aí. Quem está por aí com você, Fofão? O que? Eu estou muito bem acompanhado pelos amigos. É. Jaca Leão. É. E pelo Alessandro. Ah, tá. E mais nada. Tudo bem quick, entendeu? Tudo gente boa. Tudo gente boa. Muito bem acompanhado. Sobre. Um abraço ao pessoal que está nos acompanhando pelo Facebook, a TV, a CB Notícias e também pela FPF TV. O Itamar Rodrigues, Ademilton, Mariano de Oliveira. O Rafael Silva está dizendo assim, essa zaga não joga nem a quartinha, nem no Amador de Santa Bárbara do Oeste. Está bronquiado aí o Rafael. Felipe Calci, pelo amor de Deus, perdendo de novo. São os torcedores do União Agrícola Barbarense. Bravos com o União Brabarense, a produção do time até agora no Campeonato Paulista da 2ª Divisão. O Balim Bernardo. Esse time do União precisa tomar uma sacudida para jogar. Domina a zaga do 15 de Jaú, tentou na frente. A bola bateu ali no Hernan. Vai saindo para a linha de fundo. O goleiro acompanha, a zaga acompanha. Apenas tiro de meta, Rubens. É, na verdade, o único jogador, o único nesse momento aqui, é lógico que o Fofão está comentando, o Enan. Ele vai para lá, não sei se ele vai aguentar no segundo tempo, do jeito que ele está correndo, né? Ô, Catarino. Vladimir Catarino. Pois não. Tenho uma pergunta para você aqui no Facebook. Qual é a pergunta? Richard Wagner Lopes da Silva faz a pergunta. Catarino, você acha que vai ser menos que 3 a 0? Olha, Richard, eu torço para que não seja, mas tudo leva a crer que será. Aliás, Richard, zagueiro, o Richard que está comentando, eu sou mais o nosso comentarista aí do Facebook, viu, Mia? Beleza, a bola solta era para o Gil. Cortou o zagueiro. O Richard toca a bola para fora. É manual para o 15 de Jaú cobrar. 15 de Jaú não tem pressa. Fez um gol aos 3 minutos de partida. E tem torcida de 15 de Jaú do outro lado. Não sei se veio um ônibus ou dois, mas tem torcedores. É, veio a torcida. A torcida está prestigiando o Galo da Comarca. O Galo da Comarca que está invicto no campeonato. Bola solta na ponta direita, lá vem o 15. É, para Cafu. Jogou ali no miolo para baixo. O jogador batalha, devolveu para Cafu. E o alto marca falta do ataque do 15, né, Vlad? Isso, falta de ataque. Foi cometido ali para cima do Herreiro. Falta para o União Barbarense aqui no seu campo de defesa. E o treinador do Kid Jaú é seu parente, Rogério China. 21 minutos cravados e partida a primeiro tempo. Bola com o Luiz Antônio. Passou pela marcação do Danilo. Tocou contra o corpo do adversário. Tocou na perna ali do Daniel. Lateral para o time da União Barbarense cobrar pela ponta esquerda. Vai o Moraes, ajeita a bola para a cobrança. Toca atrás para o quarto zagueiro. O Wilson domina o Paraguaio. De perna à esquerda rola para o Richard. O central de perna da canhota devolve. Ô, Richard. Muito altas. Sem condições de pegar na bola aí o lateral Moraes. Jaqueirão, becão. E ele pediu de seleção. Vai Cafu para a cobrança. Do arremesso lateral. A bola tocada de novo para fora. Agora, de novo, o time do 15 de Jaú tem a cobrança do arremesso manual. O Gabriel Fernandes está dizendo aqui, esse União está de brincadeira. Vai Cafu para a cobrança do arremesso lateral. O último a tocar foi o Brandão. De novo, lateral para o time do 15 cobrar. Aqui pelo setor direito. Cafu é o terceiro arremesso lateral dele. Meteu ali na frente no peitoral do Gil. A bola ficou ali com o jogador Luiz Antônio. Trabalha Luiz Antônio. Herreiro dá o combate para o time do União Barbarense. Brigando com o Danilo. Melhor para o Danilo do 15 de Jaú. Toca atrás para Cafu. É para Gil. Pela ponta direita está marcado ali para o Moraes. A falta é marcada, Vlad. É, aí não houve outro artifício para o Moraes. A não ser segurar ali o Gil e cometer a falta. Falta na linha direita do ataque da equipe do 15 de Jaú. Mais uma vez pode levar perigo na cobrança. Vai o Danilo. Cobrança de falta para o 15 de Jaú. Quase 23 minutos. Marco eletrônico da Brasil. Vai Danilo. Camisa 7. Posicionado para a cobrança de falta. Dois homens guardaçando o canto esquerdo do goleiro Daniel. Do União Agrícola Barbarense. Espera autorização. Camisa 7 do 15. O gol primeiro originou na cobrança de falta dele. Lá vem bola. Bola levantada. O cruzamento. É a bola longe. Sem qualquer perigo. Desvio para a linha de fundo. Escanteio, Vlad. É porque foi o Eliandro que encabeceou pela linha de fundo. Jogou a bola para fora. Escanteio. O Danilo que cobrou a falta. Agora cobra o corner. 23 minutos e meio de partida. Primeiro tempo. Segunda divisão para você. 1 a 0. 15 na frente. O 15 tem a cobrança do escanteio pela direita. Danilo vai para a cobrança. Cruzamento na primeira trave. Tira a zaga. Do União Barbarense. Dentro na frente ali com o Luiz Antônio. Recupera o 10. O Daniel. É para Danilo. Pinta o cruzamento na grande área. É o hábito. Uma conta de mento agora, Vlad. É. Estava à frente, sim. Quando o lançamento foi feito, estava um pouco à frente. O batalha. O assistente número 1, o Ricardo Luiz Buzzi, dedurou e o hábito confirmou. Rádio Brasil. A força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. Luitex. Máquinas, ferramentas, equipamentos com os melhores preços de nossa região. 24 minutos de corridos e partida deste primeiro tempo. 1 para o 15. Zero para o União Barbarense. Um abraço ao Maurício Andretti, ao Tales, a Ana Clara, a Letícia. Ligado sempre no futebol da Brasil. O Júlio Batagelo. Você conhece o Fofão Júlio Batagelo? Não conhece. 24 minutos e meio de corridos e partida deste primeiro tempo. 1 para o 15 de Jaú. Gol de batalha. Zero para o União Barbarense. A zaga do 15 de Jaú. Toca uma bola ali com o jogador, que é Michael Douglas, tentando o comando de ataque para o jogador, que é a batalha. Cortou o Wilson de cabeça, a bola cai no meio campo. Brandão tentou ficar com ela. Vem buscar jogo no Vizeto. Trabalhou para Herreiro. Faz a proteção. Herreiro vai em cima dele, o Danilo. Ele toca devolvendo para o goleiro, o Danilo. Vai começar tudo de novo o União Barbarense. Daniel, perna direita na bola, levantou aqui na cabeça do Moraes. Tentou, resvalou de cabeça, ganha lateral o time do 15 de Jaú em Rubens Cunha. É, o Moraes bem que ele tentou, mas não foi dessa vez. É lateral para o 15 de Jaú que vai vencendo o União 1 a 0. Vai Cafu para a cobrança. Cortou de cabeça o Moraes. A bola cai com o Hernan. Bola atrás ali para o Herreiro. E o Harto marcou a falta. Falta para o União. O Herreiro já cobra. Solta a bola com o Luizeto. Domina o Luizeto ali na cabeça do Grande Ciclo. Solta na direita onde está posicionado o Leandro. Já ropa a linha de marcador. O Clamado passa o pé direito sobre a bola. Tentou que é o Brandão. Ele setou direito. Está bem marcado. Cortou por dentro. Protegeu a bola. Soltou para o Brandão. Mais atrás ali para o jogador que é o Herreiro. Atrás para o Richard. Para o seu companheiro de zaga que é o Wilson. Domina o Wilson. Na frente é para o Brandão. E a bola vai imansamente até o goleiro. Diga da equipe do 15 de Jaú. Rádio Brasil. A força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. Teste Canatiba. O Diz do Momento. O Marcelo Farias está com a gente. Muito obrigado Marcelo Farias. O Thiago Fusco. A Richard Wagner Lopes da Silva. Está difícil a situação para vocês. O José Afonso de Oliveira. Está curtindo a gente na cidade de Americana. O Marcelo Farias está dizendo. Valdir Alves de Sales. Olha a caipirada. Está fazendo uma ironia aqui. O Marcelo Farias. 1 para o 15 de Jaú. 0 para o União Barbarense. 26 minutos passados deste primeiro tempo. Bola com o Marais. Lá vem o União Barbarense. Soltou na frente buscando a colocação de Brandon. Trabalha o Brandon. Tem a marcação ali do Cafu. Ele toca atrás para o quarto zagueiro. Que é o Wilson. Dominão Wilson. Recua até o goleiro Daniel. Da equipe do União Agricola Barbarense. Bola solta lá na frente. Tenta buscar a colocação do jogador Eliandro. Disputa a bola com o Vinícius. Da equipe do 15 de Jaú. Bola solta ali com o Luviseto. Cai Luviseto. Pé de falta. Sobra de bola do União Barbarense. Com o Brandão ali no meio. Correiro. Mais atrás ainda com o Richard. Domina de perto da direita. Abre jogo da direita para a esquerda. Para o jogador Moraes. Toca Moraes. Relou para a Herreiro. Tentou ali na frente. Dominou o Brandão. Na direita para o Luviseto. Tem ainda na direita ali o Eliandro. Agora caiu. Ainda direita. Falta marcada. Revescunha. E o Luviseto falou para o Ard. Professor. São três faltas. O senhor não dá nem cartão nem nada. É uma falta para o União que vai agora. Como diz o Fofão. Se soltando. Um a zero. Vence o 15. É falta para o União Barbarense. Cobrá-la pela direita. Falta na marca de 27 minutos e 50. Deste primeiro tempo. Vai para a cobrança Luiz Antônio. Perna esquerda. Levantou. Subiu o zagueiro. Quarta. Cai cedo de cabeça. Afasta o perigo. Para o time do 15. A bola cai ali com o Gil. Tenta na frente. No comando de ataque para a batalha. O recuo de bola até o goleiro Daniel. De perto da direita. Ele afasta o perigo. Tentou na cabeça ali. O jogador Wilson cortou lá atrás. A zaga do União Barbarense. Na frente é para a Brando. Brigando com o Cafu. E a bola vai para fora. Arbitragem está marcando a lateral para o 15. E já o vemos a informação. Plantão esportivo. Leandro Ramos. Dois gols na bezinha. Pelo grupo 1. José Benefácio empata em Birigui. Agora bandeirante. E José Benefácio. Tudo igual. Um a um. Jogo no segundo tempo. E em Mogi das Cruzes. O Joséense amplia. Agora a Atlético Mogi. Joséense quatro. Um para o 15 de Jaú. Zero para o União Barbarense. Bela solta ali. No campo defensivo para o Daniel. Ele rola a bola para a Caicedo. Lá pelo setor esquerdo. Outra vez para o Daniel. Trocando para Michael Douglas. Pelo setor direito. Rolou na esquerda para a Caicedo. Toca a bola mais à frente. Ali buscando o Daniel. Tomina o camisa 10 da equipe do 15 de Jaú. Carrega a bola pelo setor esquerdo. Tentou ali no miolo. É para o camisa de número 9. Que é o jogador batalha. Recupera o time do União Barbarense. Tenta a União. Tenta a descer. No campo de ataque. Acabou parando. Marca a falta. O hábito do jogo. Rubens. É. Na verdade. Tive que ser falta. Assim. Se no jogador do União. Só marcou o lateral. Que já foi para o ataque. Lateral já cobrado. Bola com o time do União Barbarense. Lá pelo setor direito. O time do 15 de Jaú. Marca forte. Marca duro. Recupera o Gil. Vassa na velocidade. A falta marcada, Vlad. Falta sim. Falta mais forte. Foi cometida pelo Richard. Na verdade. O time do União parou. Esperando a marcação do lateral. O assistente não deu. Seguiu na jogada. E depois. O Richard cometeu a falta. Levou uma bronca ali do árbitro. Falta marcada. Para a equipe do 15 de Jaú. Cobrara. Na marca de meia hora de partida. Primeiro tempo. Vai chegando o Danilo. Sempre ele. Cobrador de falta oficial. Da equipe do 15 de novembro. Da cidade de Jaú. Ajeita a bola. Perda à direita. Na bola. Todo mundo. Na meia lua. Da grande área do goleiro Daniel. Da equipe do União Barbarense. 1 a 0. Para o galo da comarca. Danilo. Posicionado para a cobrança. Vai autorizar o ar. Entre o Márcio Matos dos Santos. Está autorizado. Perda à direita. Levantou. Dá um tapa na bola. O goleiro Daniel. Já está a bola aí da Cotini. Deu o Lá da Barbarense. Perdeu. Perdiu uma falta. Está valendo. Vamos à informação. Leandro. Vamos replantar. Vocês acham que está ruim para a gente. Lá no Nogueirão. Em Mogi das Cruzes. Mais um gol do Joseense. Mais uma goleada. Em casa. Vai sofrer no Atlético de Mogi. Agora 5 a 1 para o Juizense. Aqui ganhou o Moraes. Domina pela ponta esquerda. Faz o giro. Chegou. A marcação. A bola não chegou a sair não. Dominou o Moraes. Jogada de linha de fundo. Ficou com a bola. Agora para a linha de fundo. Esquentei o Rubens Cunha. Agora o Moraes brigou, brigou, brigou. E o jogador do 15 de Jaú reclama. Escanteio para o União. Na garra, na luta. Vai para cima do 15 de Jaú. Luiz Antônio. Camisa 11. Toma a posição para a cobrança do escanteio. Perda à esquerda. Manda a bola. Está autorizado. Bateu forte na primeira tarde. Dominou. Tentou o Brandão. Tira a zaga. Afasta o Ângelo de qualquer maneira. A sobra de bola vai ficando com o Wilson. Aqui pelo setor esquerdo. Tudo isso no campo da equipe do 15 de Jaú. Rolou para Luiz Antônio. Curtinho ali na frente. Buscando a colocação do Manal. E saiu com a bola toda. Rubens Cunha lateral para o 15. É, a bola saiu. Mas o União foi para cima. É 1 a 0. Vai vencendo o 15 de Jaú. 31 minutos. Estamos caminhando para 32. Fofão. Comentarista Brasil. 1 a 0. 15, Fofão. É, pelo menos chegou. O caminho aqui pelo setor esquerdo. Com o jogador Moraes. Ele é atrevido. Ele é entrão para caramba. Ele constaria pelo menos mais dois jogadores para ter uma atribulação. Tentar um pouco mais de opressividade pelo setor esquerdo. O setor direito eu não sei porque o pessoal não viu o jogo com ele. Ele está toda hora sozinho. Daqui a pouco ele vai ficar sentado lá no jogo para ver se o pessoal enxerga ali do lado de lá. Mas o setor esquerdo aqui, aparentemente, é o melhor setor para se chegar ao gol da equipe do 15 de Jaú. Lá vem o 15 com o Michael Douglas. Domina o zagueiro central. Perna direita na bola. Lançamento no comando de ataque. É para o Batalha. Subiu o quarto zagueiro Wilson. Tirando para o time do Daniel Brabarense. Lançamento ali. É para o Luiz Antônio. Tento com o Brandon. Cordão, Michael Douglas. E a bola vai para fora. Lateral para o time do Daniel. Corre para a cobrança. E Moraes de novo para o Brandon. Passou pela marcação do Michael Douglas. De lado para o jogo. Marcando a falta. A falta para o Daniel. É o árbitro marca. Agora a falta. O jogador do 15. Ele não se conforma. E o Jaqueta cai cedo. Dá uma bronca. Vocês estão brincando? Nós é uma equipa golear. E vocês estão brincando? 1 a 0,15. É falta para o Daniel Brabarense cobrar. Aqui pelo setor esquerdo. O levantamento vai ser feito pelo Luiz Antônio. Apenas o homem na barreira. No canto direito do goleiro Dida. Vai chegando mais um agora. 33 minutos passados. E partida desse primeiro tempo. O a 0,15. Vai Luiz Antônio. Bola levantada. Tentou o toque ali. O atacante do Daniel Brabarense. Que era o Brandon. A sobra do bola vai ficando ainda com o Daniel Brabarense. Bola recuada. Flete. Não sei bem. Está sem goleiro. Vai pintar o segundo com a batalha. Vai fazer a batalha. Para o gol. Salte gol. Salte gol. Gol. É do 15 de janeiro. Eram passados 33 minutos de partida. Deste primeiro tempo. Amplia o galo da comarca. Aqui no estádio Antônio Guimarães. Que bobeira. No refil de bola. Refil de bola curto. O goleiro tinha abandonado a meta. Nem o exagero foi. Nem o goleiro conseguiu chegar na bola. Aí. O batalha dominou. Ficou o goleiro. E o gol aberto. Escancarado para ele. Comemorar. 2 por 15 de janeiro. 0. Primeiro. Agora aparece o detalhe do gol. Terceiro recuo dado. Pelo jogador do meio campo. Para o gol aqui do Daniel. Os outros dois. Ele conseguiu tirar. Desta vez a bola foi muito curta. O Daniel até tentou. E na dividida. Com o batalha. O atacante levou a melhor. Aí não teve outra alternativa. Teve até vergonha. De fazer esse gol batalha. De tão fácil. Que foi. Segundo gol dele. Segundo gol do 15 de Jaú. 2 a 0. Eduardo Coelho. Fofé. Está muito fácil. O 15 de Jaú. Fofé. Mas jogar com o time do União. É fácil. Não é mais fácil tirar doce da boca. Olha. Olha o que o Gil vai fazer. Gol. 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 O 15 de Jaú. Nem deu tempo de comemorar o segundo. O 15 de Jaú faz de terceiro. Numa balançada pela esquerda. Sobrou para o Camisa 11. Ele sai. E porra para o fundo das redes. Para comemorar o terceiro gol do 15 de Jaú. Antônio Guimarães. 3 para o 15. 1 para o equipe do Leão Brabarense. O de Gil. Camisa 11. O batalha do gol, Vladimir. É a facilidade que o Gil teve. Olha. Eu vou ser sincero com todo respeito. A história do Neão Brabarense. Eu faço jornalismo esportivo há 15 anos. Desde 2004. Eu nunca na minha vida cobri um time tão ruim quanto esse time do Neão Brabarense. Que facilidade teve. O batalha rolou para o Gil nas costas do Richard. E aí o Gil mais uma vez tocou na saída do goleiro Daniel. Que coitado se esforça. Mas não consegue impedir. 3 a 0 já. Ainda primeiro tempo. Aqui descia o Brandon. Tocou na perda do zagueiro. Vai para a linha do fundo. Escanteio Rubens. Escanteio para o Neão que vai perder no 3 a 0. Que nem eu disse. Eles vieram para golear. E o Neão ainda estava resistindo. E teve essas falhas. Escanteio para o Neão. 36 minutos primeiro tempo. Escanteio. Vai Moraes na cobrança. Ali levantou na grande área. Subiu a zaga cortando. O rebote é do Neão Brabarense com o Luiz Antônio de cabeça. Voltou com o Moraes. Tocou no jogador do 15. Mas ele está marcando a posse de bola para o 15 de Jaú. Ei Rubens. É ele está marcando aqui a posse de bola para o 15 de Jaú. Ele disse que tocou no jogador do Neão. É 3 a 0 vence o 15. Rádio Brasil. A força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. Esportivo. O refrigerante do prazer. Rádio Brasil. Futebol show. Sua tradição. Ninguém supera. Bela com o Herreiro. Perdeu o Herreiro. Recupera o Cafu. Tocou com o Daniel. Bateu no plantão. Vai para a linha de lado. É lateral. Vamos a informação. Plantão Esportivo. Leandro Ramos. Gol aqui. Gol lá. Pelo grupo 5. No Nogueirão. Mãe das Crises. Mais um do Geseense. Agora 28 minutos. Segundo tempo. O Geseense já abre 6 a 1 para cima do Atlético Mungí. Agora o Ângelo tocou a bola contra o corpo do Hernan. Vem a lateral novamente o 15. Vai Cafu para a cobrança. Dali para Danilo. Devolveu errado. Lateral para o time do União Brabara se cobrara. Moraes já cobra. Solta a bola ali para o Herreiro. Devolveu para Moraes pelo setor esquerdo. Parou o Moraes. Tentou na frente. Era para o Brandon. Tocou na bola o Cafu. É lateral para o União Brabara se cobrara. Moraes já cobra. Toca curtinho ali para o Brandão. Trabalhando o Brandão. Médio volante da equipe do União Brabarense. Bota lá para o jogador. O Richard. Na frente do centroavente. Batalha. De perna à direita. Richard. Despacha forte para o campo de ataque. A bola vai ficando ali com o lateral da equipe do 15 de Aú. Afasta o Matheus Vinícius de qualquer maneira. Cai na cabeça do Brandão. Dominando. Tentou o time do União Brabarense. A sobra vai ficando com o Danilo. Na direita para o Cafu. Cafu corre. A bola corre mais do que ele. Lateral para o União Brabarense. Lateral já cobrado. Bola no peitoral ali do jogador Moraes. Dominou Moraes. Soltou com o Luiz Antônio. Outra vez para Moraes na frente do Danilo. Bola solta ali para o Luiz Antônio. Tentou a devolução. É com o Moraes a sobra de bola do Danilo. Do União Agrícola Brabarense. Ou melhor, do 15 de Aú. Cortou o Brandão para o União Brabarense. Caiu a bola ali no miolo pelo setor esquerdo. Abriu na direita para o Eliandro. É para o Eliandro. Tentou no comando de ataque. Lá vem o time do União Brabarense com o Brandão. Printou o cruzamento para fora. A bola vai para a linha de fundo. Houve o desvio. Escanteio. Rubens Cunha. Na verdade foi o Brandon. Ele chutou. A bola tocou na zaga. Escanteio para o União Brabarense do lado esquerdo. Luiz Antônio vai para a cobrança. 39 minutos decorridos de partida da etapa final de jogo. Aqui no estádio. Da etapa inicial de jogo. Aqui no estádio Antônio Guimarães. Luiz Antônio vai para a cobrança do escanteio. 3 a 0. 15 cobrou. Fechado na primeira trave. Tirou a zaga da equipe do 15 de Jaú. A sobra de bola vai ficando com o time do União Brabarense. Ele com o Luiz Reto. Perdeu. Recuperou o União Brabarense com o Luiz Antônio. Lá pelo setor direito. Tentou a passagem. Perdeu. Caiu. Pediu uma foto. O Abso disse que não houve nada. Vem o 15 de Jaú com o Caicedo. Toca no meio ali. Buscando a colocação do jogador Batalha. Dois gols dele. É o artilheiro do 15 com quatro gols marcados no campeonato. Sobra a bola ali com o Cafu. Outra vez para a Batalha. Devolveu com o Danilo. É para a Cafu pelo setor direito. Vai embora. O time do 15 de Jaú parou. Prendeu a bola ali na frente do Breno. Devolveu com a Batalha. Outra vez para a Cafu. E a falta marcada para o Rubens Cunha. Falta aqui. Cartão amarelo para o Hernan. Hernan camisa 10 cometeu esta falta e recebe cartão amarelo. Cartão amarelo amarelado. O Hernan camisa 10. Rádio Brasil. Está jogando? A força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. Assistec. Comércio e serviços em motores elétricos. Agora você responde a pergunta, Fofão. Está jogando? Isso eu queria saber. Ele não jogou. E não eram esses três jogadores, aquele punhado de jogadores paraguaio, aqueles uísques falsos que vieram à cidade de Santa Bárbara. Sobraram só três jogadores. Nenhum joga absolutamente nada. O bom está lá na Turquia ganhando em euros. Aquele sim. Aquele jogava bola. Mas essa turma que sobrou aí, que sobrou aí. Falaram que era bom de bola. Você imagina se fosse ruim. Jesus. E vamos falar a verdade, hein? O futebol brasileiro, por causa de depender de jogador paraguaio, é o fim do mundo. É o fim da rosca. Fecha tudo para o balaço. Brincadeira. Roberto, na próxima terça, o Neon Barbarense vai disputar um jogo treino às três da tarde aqui em Antônio Guimarães, contra a seleção de Sorocaba. Vai perder. E nesse jogo vão vir cinco jogadores que pertencem a um empresário, que vão ser avaliados aqui pelo técnico Vitor Mosca. Ai, Jesus. Bola solta para o Neon Barbarense. Cruzamento para a grande área do cabeceiro. Na trave. Quase, quase, irmão. A bola bateu na trave. É isso. Oi, Rubens Cuma. Me conta o lance. Olha, eu até achei que a bola não entrou total, mas entrou um pedacinho. Ela bateu na trave e quase, ela entra. Ela entrou um pedacinho, mas não entrou o total para ser o gol do União. Bola com o Brando. Escorregou, perdeu o lance. Recupera o Daniel. É para o 15 de Jaú. É para o Danilo. Tem no comando de ataque. Batalha para ele. Dominou a batalha. Prendou, parou. Devolveu. É para o... O Gil agora para o Danilo. Tentou a batida. Sobrou para o Batalha. Pega bem no canto esquerdo do goleiro Daniel. Está parado. Está parado, não é, Vlad? É, houve um toque de mão, né? A bola bateu no braço ali do camisa 7 o Danilo. E por isso o árbitro marcou a falta. É só o VAR para decidir se a bola entrou ou não entrou. Aqui do lado do 15 é quatro colombianos. Caicedo, Angelo, Danilo e o Batalha, que é o artilheiro. Quatro colombianos no 15 de Jaú. Olha o Herreiro. Dominou Herreiro devolveu o meu peitoral do Hernan. De novo para Herreiro. Na direita para Eliandro. Trabalha o Eliandro. Vai partir para cima da marcação. Está marcado ali pelo jogador Matheus Vinícius. Encostou nele ali o Luiz Vizeto. Recupera a zaga da equipe do 15 de Jaú. Sai jogando o Matheus Vizeto. Entregando para o Gil. Perdeu. Recuperou o Brandão. Saiu com bola e tudo. A bola escapuliu do seu controle. É lateral para o 15 de Jaú Cobrar. E atenção, torcedor. A Rádio Brasil, TV, as cidadãs e a FPF TV. Gira o tempo para a carta do futebol. Aqui no estádio, Antônio Guimarães. Decorridos agora 43 minutos, primeiro tempo. O campeonato paulista da segunda divisão, sexta rodada no placar Brasil. Você confere comigo. União Barbarância 0, 15 de Jaú 3, Leandro. No barradão pela Série B, Vitória e Vila Nova já correm atrás da bola. Dez minutos do jogo, por enquanto 0 a 0. Ontem à noite, o São Bento foi a Florianópolis e empatou com o Figueirense no placar de 2 a 2. Elifabe, distribuidora exclusiva Netes no Brasil. Futebol! 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 Brasil! Você ligado na Brasil e a Brasil ligada em você. Abraço ao Souza lá no Cruzeiro do Sul. Ao Paulinho Palmeirante no São Joaquim. A Dirce do Jardim América. O Severino Belotti no Melão. Muito obrigado pela audiência. Tentou o domínio ali. O jogador Brandão recupera o Lovizeto para a equipe da União Barbarância. Sai jogando. Soltou errado. Recupera o 15 de A.U. Bola solta ali no meio. Entregando ali para o Ângelo. Dominando. Solta a bola mais à frente. É para Magno. Carrega o camisa 8 do 15 de A.U. Tentou o levantamento para Gil. Tirou. Eliandro de perto da direita. Afasta o perigo. A bola vai caindo na cabeça do Ângelo. Lá atrás para o usadeiro Caicedo. Ele recua até o goleiro. Diva da equipe do 15 de A.U. Está vencendo tranquilamente. Já fez 3 a 0 no placar. Neste finalzinho do primeiro tempo. Domina o Ângelo. Solta para Caicedo na quarta zaga. Domina o camisa 4 da equipe do 15 de A.U. Já rompe a linha da marcatória do Granado. Parou. Prendeu. Vai administrando. Vai tocando a bola. O time do Galo da Comarca. Bola solta ali no miolo. É para o jogador Danilo. Na cabeça do batalha. Devolveu para o Danilo. Caiu. Pediu na falta. Vem o time do União Barbarância com o jogador Eliandro. Perna direita na bola. Levantou para a corrida do Brando. Vai disputando ali com o zagueiro. Chegou o Danilo na cobertura. Faz o domínio. Evitou a saída de bola para a linha de fundo. Ele fez o simples, né? Porque o jogador Brando estava no seu cangote. Já foi cobrado. Mais um minuto. Roberto. Essa informação plantando esportivo Leandro Ramos. Diminui timidamente o Atlético Mogi. 30 minutos. O segundo tempo. Atlético Mogi 2. Joséense 6. Aqui domina o nome para a Barância. Bola com o Lise Antônio. Tentei o toque com o Moraes. A bola para fora. Lateral para o 15 de Jaio Cobras. Isso que eu chamo de qualidade. Você viu? Caminando o peito. Do peito do chão e do chão para fora. Que qualidade absurda de jogadores. Que timaço de bola. Que porcaria, gente. E ontem nós tivemos motivação, né? Motivação. É, meu amigo. Eu vou falar uma coisa para você. Você é pior que o time do ano passado. Isso é crime, gente. Isso é crime. A luta ao árbitro. Fim do primeiro tempo aqui no estádio Antônio Ignorãs. Zero para o Né Barbares. Três para o 15 de Jaio. Professor Laércio Ramos Intervalo Inteligente Brasil. Apoio. Assistec. Comércio e serviços em motores elétricos. Têxtil Canatiba. O Dins do Momento. Diário. Cada dia mais o Jornal da Cidade. Elifab. Distribuidor NETS do Brasil. Esportivo. O refrigerante do prazer. Luitex. Máquinas, ferramentas e equipamentos com os melhores preços de nossa região. BR Comunicação. Especializada na produção de vídeos institucionais. Agência de Comunicação da Rádio Brasil. Realização. Rádio Brasil. AM 690. SB Notícias. A sua cidade online. E TV SB Notícias. Vai começar a etapa complementar de até aqui. Três para o 15 de Jaio. Dois gols de batalha e um de Gil. Zero para o Né Barbares. Apita o árbitro. Começa o segundo tempo. Brasil. Vira, vira, virou. A gente vira, vira de novo. A gente volta. Amor é assim. Vai embora e tem que rolar o coração pra gente. Brasil. Estou aqui no Brasil. Meia, nove, zero. Fazendo o que gosto do jeito que você gosta. União da Domina Bela lá pelo setor esquerdo. Cruzamento para a grande área. Domina Brando. Trabalha de carcanhar. De presente para a zaga do 15 de Jaio. Domina o 15 de Jaio. Ele descendo em velocidade lá pela ponta esquerda. Buscando a colocação ali do camisão. A Zigi. Pareu, prendeu. Chega a zaga. Toca a bola pra fora. Rubens Cunha. É, toca a bola pra fora. Mas quem levou a pior foi o Brendan, né? Na dividida com o jogador do 15 de Jaio. Ele leva a pior. O árbitro vai lá. Não sei se vai entrar o massagista. É 3 a 0. Vence o 15 de Jaio. É ele que arrumou esse contra-toque. Ele voltou desesperado porque ele tentou um toque mágico, lindo, fantástico. E Sócrates fazia isso com maestria. Mas ele não é o Sócrates, né? Nem o irmão do Sócrates. Nem o primo do Sócrates. Nem o parente de quarto grau do Sócrates. Ele é só o Brendan Lee. Ô, Fofão. Estou escondendo aqui do meu lado. Quer ver? O que você falou do Fofão? É, Fofão. Cuidado de você segunda-feira. Você sofre, sofre dos seus comentários. Mas não tem jeito, cara. Tem jeito, cara. É pior que começa a luta. É um terceiro, tá vendo? Obrigado pelo apoio, irmão. Fofão. Fui bem agora. Irmão demais, hein? Fofão. Fala. Você conhece o Júlio Batagelo? Júlio Batagelo? É. Júlio Batagelo. É. Ele está dizendo aqui, ó. Quem está do seu lado aí é o Fofão Alessandro Baiano. Conhece? Fala aqui. Para ele ver o filho da natação em Minas. Está dando risada aqui, viu? É. O menino dele, o menino do Alessandro, só ganhou uma medalha. É. É. Olha o time do 15. Não chegando. Batão. Esparma o goleiro. O Daniel afasta a zaga do Daniel Barbarese. A sobra de bola vai ficando lá na direita com Cafu. Dominou 15. Já um na quarta zaga com Caicedo. Mali aqui divide o campo. Solta a bola para Vinícius aqui pelo setor esquerdo. Ajeitou. Estocou para Magno. Outra vez para Vinícius. Forte demais. Completa, Fofão. O menino aqui do filho do Alessandro, o Otávio. O Brasil todo agora, Flamengo. Todo mundo está nadando lá em Belo Horizonte. E o menino do Caote ganhou uma medalha. Quer dizer, o menino só... Detalhe. Ele só tem 10 anos de idade. Esse menino, segundo os experts, não sou eu esse expert, que atuas pelo garoto, evidentemente, é para ter um futuro brilhante. E assim nós estamos torcendo. Um abraço ao Júlio Batagelo, ao Alexandre Baiano. Obrigado pela audiência. Também com a gente, o Dijassi, a Cisa e o Leme Fernandes, o Kersantos. Lateral para o time do 15. Vinícius vai para a cobrança. Tirou a zaga do Daniel Barbarense. Tenta na cabeça ali. Tiraram o Luiz Antônio. A sobra ficando com o jogador Daniel. Na direita para Cafu. Trabalha Cafu. O Daniel Dandão vai em cima dele. Ainda Cafu prendeu, parou. O Daniel insiste. A bola tocada para fora. O Arthur da posse de bola para o time do 15 de Jaú. Cobrar a Rubens Cunha. Você olha para um lado, o torcedor balança. Olha para o outro, balança. O 15 de Jaú vai para o ataque. Bola tocada para fora. Manoel para o time do União Barbarense cobrar. Moraes toma posição para a cobrança. Comecinho da etapa complementar. Três minutos e meio do segundo tempo. O campeonato paulista da segunda divisão. Sub-23. Zero para o União Barbarense. Três para o 15 de Jaú. União Barbarense que até agora só apanhou. Não venceu neste campeonato. Foram derrotas e apenas um empate. Bola com o Dandam lá pelo setor esquerdo. Tirou o 15 de Jaú. Bola lançada no comando de ataque para ninguém. A sobra de bola fica com o goleiro Daniel da equipe do União Barbarense. Sai jogando com o Eliandro na frente ali para o jogador Brandon. Brigando, disputando. Bola com o Matheus Vinícius. E a bola vai para fora. Em manobra o 15 de Jaú. Rádio Brasil, a força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. Teste Canatiba, o diz do momento. Um abraço ao Pedro Baclé. Parabéns Rádio Brasil, seu de Jaú. Está contente aí com a vitória. Delgalo da Comarca, o 15 de Jaú em Pedro. O João Batista também está com a gente. O Diego Neles. Muito obrigado pela audiência. A Luciana Ramalho. O Richard Wagner Lopes da Silva. Acho que não vai ser três não. Vai ser um cinco. Gabriel Postrã. Mexicano está jogando ou não? O Tiago Fusco também está com a gente. E o João José Rocha. Está mandando aqui um abraço. Dê um alô para o fisioterapeuta Alistão Jones aqui do Votuporanga. João José Rocha. Um grande abraço. João José Rocha. Uma bonita cidade de Votuporanga. Um grande abraço para Alistão Jones. O preparador físico do União Agrícola Barbarance. Domina Brandão. Tentou na frente para Luiz Antônio. Rola a bola na esquerda para a Dandã. Trabalhou o Dandã. Espera a chegada do jogador Moraes. Dominando Moraes. Tenta a passagem. Ficou com a bola ali o Danilo. Recupera. Meteu na frente para o Daniel. Outra vez para o Danilo. Vem o time do 15 de Aúl. Tentou na frente. Tirou a zaga. A bola vai ficando ali com o Wilson. Perdeu na sequência. Recupera o time do União Brabarance. Bola ali com o jogador Moraes. Trabalha Moraes. Rola a bola para o Luiz Antônio. Limpou a jogada. Toca atrás ali para o jogador Wilson. Domina Paraguai. O quarto zagueiro do União Brabarance. Apresente para a zaga do 15 de Aúl. Recupera o time do União Brabarance. Tem a esquerda. Dandã. É para ele. Vai partir para cima da marcação do Cafu. Puxou por dentro. O lateral Cafu insiste. Comete a falta. Vladimir. Falta para o União Brabarance cobrar lá pelo setor esquerdo. O que eu não entendo é que o lateral direito aqui, o Eliano, está sozinho. Rola no chão. Tira a roupa. Então fica pelado ver se a turma enxerga ele aqui. Não é possível, caramba. Não é possível. É uma opção, uma ótima opção para o setor direto. Está sem marcação. Falta já cobrada. Levantou o Moraes para a grande área. Olha a chance. Tentou de cabeça. Está impedido. Está impedido. Não valeu nada. Vradi. 3 para o 15 de Jaú. 0 para o União Barbarance. Estava impedido o ataque do União Barbarance nessa, Vladimir. É, na verdade, estava sim. Tanto é que o Bandeira marcou o impedimento, né? A torcida até vibrou. É 3 a 0 que o Eslijaú vai vencendo. E atenção, torcedora. Rádio Brasil, TV, SB Notícias e FPF TV. Gira o tempo, o placar do futebol. Aqui no estádio Antônio Guimarães, decorridos agora. 7 minutos, segundo tempo. Campeonato Paulista da segunda divisão. No placar Brasil, você confere comigo. União Barbarance 0, 15 de Jaú 3, Leandro. Fim de sinal de início de Série B. Começou mesmo em grupo 17, o grupo da ferroviária. Primeiro jogo agora, às 5 da tarde, no estádio Willi Davids, em Maringá. Entre Maringá e Avenida. Times em campo, todo mundo pronto para começar. Um olho para o outro, outro olho para o outro. E a arbitragem não apareceu. Parece que se esqueceram do jogo. Acharam que era amanhã. E a CBF está tentando comunicar com a equipe de Londrina, que fica próxima de Maringá, para que o jogo aconteça. Entre Maringá e Avenida, jogo atrasado por falta de arbitragem. Vamos pescar, com certeza. Ah, mandaram eles para outro lugar, né? Vamos para o Azul, vamos para o Azul. Para que bola, que bola, não tem futebol, de nada. Aí o professor fala. Que fase. Lá vem o Leão. Bola levantada na direita para ele, Leandro. Trabalhou lateral direito, bem no meio, na frente ali do Gil. Passou no meio das canetas do Gil. Recupera o ponteiro esquerdo do Quinze de Jaú. Ganha a jogada. Vem Bera, vai partir para o campo de ataque, Quinze de Jaú. Levantamento de bola no comando de ataque para a corrida de Batalha. Brigando com o zagueiro. Vai Batalha. Pintou o cruzamento. Tocou atrás ali, buscando a colocação do Danilo. Mais atrás ainda para Matheus Vinícius. Demina o lateral esquerdo da equipe do Quinze de Jaú. Protege a jogada. Entregando é para Magno. Rola ali no meio, ele para Danilo. Trabalhou o Danilo. Ajeitou, ameaçou, chuta. Toca na esquerda para Daniel. Dominando o Daniel. O camisa 10 do Quinze de Jaú. Tocou na frente para Ângelo. Devolveu o Ângelo. É para Daniel, é para Danilo. Vai tocando passos da equipe do Quinze de Jaú. Para Daniel pelo setor esquerdo. Na frente ali do Brando. Mais atrás ainda, para o quarto zagueiro Caicedo. Vai brigando com o Brando. Protegeu o Ângelo. E recua do meio da rua para o goleiro Dida. Sai jogando o Dida. Senta a bola lá pelo setor direito. Onde está posicionado o jogador que é o Michael Douglas. O Cafu tocou a bola para fora, Vladimir. É, o Cafu, né? Relembrando os bons tempos do lateral direito. Nada a ver com esse, obviamente. Colocou a bola pela linha lateral. O torcedor não quer devolver a bola. Olha que coisa. O torcedor não quer devolver a bola. E agora o Gandura providenciou outro. Ele está ajudando da bola. É isso que ele está dizendo lá, viu? Está salvando a bola. O torcedor está salvando a bola. Oi, Felipe Calci. Cara, que defesa é essa? Não marca. Eu já estou ficando revoltado. O José Afonso de Oliveira. Maurinho, que trouxe os Paraguais. Ele está por aí. Bote Carvalho, Maurinho. Maurinho foi na 25 de março e não para lá. Ai, ei, ei, ei. Bote Carvalho. Eu sei que o presidente não está aqui. Ele está viajando. Então avisei semana passada. Já não existe mais amor. Lateral para o time do União Brabarense. Tirou as águas do 15 de Jaú. Bote Marca, falta. Falta para o 15 de Jaú cobrar. O Itamar Rodrigues marcando 10 minutos de partida. Da etapa complementar aqui no estádio Antônio Guimarães. 3 para o 15 de Jaú. 0 para o União Brabarense. Ô, Fofão, comentarista Brasil. E o segundo tempo, Fofão? Começou já? Não me avisou, caramba. Começou o segundo tempo? Estou aqui esperando começar o segundo tempo. Já começou? Meu Deus do céu, já estamos com 10 minutos do segundo tempo. E não vai acontecer nada. Pode acontecer alguma coisa diferente aí. É a equipe do 15. Só depende da equipe do 15 ampliar esse placar. Dificilmente a equipe do União vai conseguir fazer o 12. Vamos à informação. Plantão Esportivo, Leandro Ramos. Dois gols. Brasil afora pela dozinha. A Inter de Bebedouro abre o placar e amplia logo em seguida. Com o Zazinho e Fagner. Agora a Inter de Bebedouro, 2, está quarentinha a 0. E no Barradão, Juan Potó empata para o Vitória. 25 para o meio tempo. Vitória 1 vira nova também. Aqui domina a Bander. Devolveu para ele mesmo ali. O jogador da equipe do União Brabarense. Chegou o zagueiro. Afasta de qualquer maneira o Ângelo. Bola tocada no comando de ataque lá pelo setor direito para a batalha. Lá vem o atacante. Trembando ali com o Ilson. Caiu. O Arthur diz que não houve nada. Segue o jogo. A bola vai ficando nas mãos do goleiro Daniel. Sai jogando o Daniel. Toca a bola na direita onde está posicionado o Leandro. Carrega a bola na lateral direita. O Daniel Brabarense. 3 a 0. Carrega o placar com o Quinze de Jaú. Lançamento é para o jogador Hernan. Perdeu o Hernan. Ganhou o Gil. Chegou o Hernan de novo. Toca na bola. A bola vai caindo ali no Mielo. É para o Nuvizento. O alto marca a falta para o União. Vlad. Que briga de força agora nesse lance aí. Quem ficasse com a bola poderia levá-la. Porque o Arthur não poderia marcar nada. Na verdade optou por uma falta. Falta favorecente da equipe do União ainda lá no meio campo. Jodiada da bola. Que coisa feia. Estruir a bola. Essa não volta mais. Vem com carimbo irrecuperável. Um abraço ao Felipe Rizato. Está torcendo para o Galho. O Fábio Patrícia Raveni. Mais uma derrota, gente. Lá vem o União. Bela com o Brando pelo setor direito. Fez o giro em cima do lateral. Pela ponta direita. Dois em cima dele. Tentou a batida. Tira a zaga. Afasta de qualquer maneira. Fica caindo o Brando. Ela está sentindo, Vladimir. Foi nada. Foi nada. Foi nada. Ele não conseguiu recuperar a bola. Alegou ter sido atingido. Não foi. Não é para tudo isso também. Daqui a pouco vai se levantar o Brando. Mas ele deu um grito aqui. Aqui de cima. Ele deu um grito. Pois não. Sabe o que é isso? Ele quer sair. Ah é? Entendeu? Ele está envergonhado. Ele é envergonhado do futebol dele. Ele não acrescenta nada. Então ele se jogou, gritou. Como se desse. Professor, me tira, por favor. Já está do lado de fora. Larga lá. Aí vem o café. Apertinho do... Não, o café não. Não tem outro. Não tem outro. Para com isso. Aí vem o café. Para com isso. O cafézinho. O cafézinho vai bem agora, hein? Cafézinho? Não tem um jogador. Não, ele é horrível. Olha lá. Lançada na grande área do 15 de Jaú. Chegou o primeiro do nosso goleiro Dida para fazer a defesa. Vamos ver a informação. Plantão Esportivo, Leandro Ramos. Grupo 1, estádio Breno Ribeiro e Luval. Matheus Oliveira abre o placar. Tinha da casa. Oswaldo Cruz 1, Andradina 0. Rádio Brasil. Futebol show. Sua tradição. Ninguém supera. Caicedo domina a bola. O quarto zagueiro da equipe do 15 de Jaú. Vem buscar jogo o Magno. Já voltou a preta. O interinho. Para Michael Douglas. Para Danilo ali na cabeça do grande círculo. Para Caicedo. Recuo de bola até o goleiro Dida. Trabalhando Dida. Perda à direita na bola. Agora vai chegando ali o Hernan. Solta a bola ali no miolo. Recupera Luizeto para o time do União Brabarense. Soltou ali. Buscando a colocação do Brandão. Tocou errado. Recupera o Cafu. O recuo até o goleiro Dida. Meteu para frente de perda à direita. Dominou. No peitoral o atacante batalha. O autor de dois gols. Os dois gols primeiros da equipe do 15. Lá vem o 15. Com batalha esqueceu. Recupera a bola. Time do União Brabarense. Lançamento na direita. Era para o Brandão. Chegou o primeiro no lance. O Caicedo. Já rompe a linha do Visório. O Granado. Vai embora Caicedo para o campo de ataque. Tem o Batalha no comando de ataque. Perdeu. Recuperou. O time do União Brabarense. Lançamento. É para o Brandão aqui pela ponta direita. Domina a bola na linha aqui do Vincampo. Vai partir para cima do Matheus Vinícius. Foi derrubado. Agora falta marcada. Vladimir. Agora a falta aconteceu sim. Foi derrubado o Brandão. É falta para o União Brabarense cobrar. Falta para o União Brabarense cobrar. 14 e 30 decorridos de partida deste segundo tempo. 3 para o Quinze de Jaú. 2 de Batalha e 1 de Gil. Todos no primeiro tempo. 0 para o União Brabarense. Falta para o time do União cobrar. Luiz Antônio. Ajeita a bola para a cobrança. Todo mundo. Na meia lua da grande área do goleiro. Diga da equipe do Quinze de Jaú. Vai saltar o eletrônico. Marcando 15 minutos. Vai Luiz Antônio. Vai Luiz Antônio. Vai Luiz Antônio. Ele mandou a bola lá para a torcida do Quinze de Jaú. Vai lá de novo. E como fingir que essa falta não foi cobrada e cobrar de novo? Que coisa feia. Não, pode ver. Oi. Feia é deixar essa coisa dentro de campo. Isso que é feio. Desde lá de Itapira eu venho falando. Ele não sabe bater nem escanteio. E faz uma palhaçada dessa. O treinador que não enxerga. Troca, troca, troca de escanteio aos 45 do segundo tempo. Faz qualquer negócio. Isso é muito ruim. Isso é grosso. É horrível de bola. Parabéns para quem trouxe. Alto, manja pra caramba. Você enxerga longe. É biônico. Quem trouxe? Jesus de Nazaré. Meraiz domina a bola pra Bambé. Deveve pra Meraiz pelo setor esquerdo no campo defensivo do União Brabarense. Tentou com Meraiz. Cortou no meio do caminho. Estica a perna do Cafu. É lateral pro União Brabarense cobrar. Lateral já cobrado. Bola com o Livisito. É pra Bambé. Pela panta direita. Tirou o Cafu. Afasta a bola de qualquer maneira. A bola vai caindo na panta direita. Não chegou a sair, não. Recupera a zaga do União Brabarense. O recuo de Bela até o goleiro Daniel. Vai começar tudo de novo o União Brabarense. 16 minutos decorridos de partida no tempo final. 3 pro 15 de Jaú. 0 pra equipe do União Brabarense. Bola com o Magno. Lançamento é pra Gil. Outra vez é pra Matheus Vinicius. Toca curtinho aí com o Magno. O camisa 8 do 15 de Jaú. Na cabeça do grande ciclo pra Anjo. Vem buscar jogo o Danilo. Tentou na frente ali pro jogador Daniel. Vai ele para o lanche. Ameaçou. Tocou pra batalha. Escapuliu a bola do controle dele. Ficou fácil pra pegada do goleiro. Daniel do União Rubens. É, e o batalha não se conforma. Porque ele falou. Se eu fizer os 3 gols. Eu vou pedir uma música colombiana. Bola solta com o Luiz Antônio. Domina o Luiz Antônio. Atrás pra Moraes. Ajeita a bola ali perto da esquerda. Lá vem o União Brabarense. Tenta pelo menos fazer um golzinho, né? Pra abandonar lá pelo setor esquerdo. Tem a marcação ali do Danilo. Puxou por dentro. Mais atrás ainda ali. Buscando a colocação do Herreiro. Trabalhando. Soltou a bola na frente pra Luiz Antônio. Lá vem o time do União Brabarense. É pra Dandão. Pelo setor esquerdo. Jogada de Lírio Fundo. O Cafu vai em cima dele. Parou. Prendeu. Faz o giro. Limpou a jogada. Toca atrás ali pro time do União Brabarense. Solta no meio pra Brandão. Domina o médio volante do União Brabarense. Ajeitou. Perto à direita. Lançamento. É pra Eliandro. Pela ponta direita. 2 na marcação. Bateu em cima. Tocou ainda no jogador. O Giro. O Vinícius foi atrás dela. Acabou cedendo o escanteio, Vladimir. Saiu com o bole e tudo. Mateus Vinícius. O Zé tentou o domínio. Agora escapuliu. Linha de fundo. Descanteio. É o Luviseto quem cobra. Na verdade não. Luiz Antônio. Luiz Antônio. Perto à esquerda da bola. Cobrou o rasteirinho. Trabalhou. Tentou o Luviseto. E a bola pra fora, Vladimir. É. O Luviseto recebeu. Girou pra bater. Mas quando bateu. Pegou mal na bola. Ela foi direto pra fora. Tiro de meta. Pra ser peitinho. Pra ser peitinho. Eu posso fazer uma pergunta pro Rubens Cunha, minha? Pode, claro. Eu pergunto a você, Rubens Cunha, qual o grande nome da música colombiana, Rubens? Agora você quer me derrubar, né? Você quer me derrubar, né? Rádio Brasil. A força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. Pode ajudar, Fofão. Perocí. Shakira. Shakira. Perocí, Peronu. Aê. Fala aí que você não sabia. Não vem na cola. Não sabia. Não sabia. O Rubens não quis se comprometer com a patroa. Tá certo. Não vem na Ângelo. Toca a bola ali pra Magno. Deixou pro quarto zagueiro Caicedo. E outra vez pra Ângelo. O médio volante da equipe do 15 de Jaume na chegada do Lior, né? Ele toca a bola pra Caicedo pela esquerda. Tentou na frente. Cortou no meio do caminho o Brandon. Vai. A bola tocada ali pro Vinícius. De volta pro quarto zagueiro Caicedo. Tava parado já. Tava parado o jogo, né? É hora de haver marcado uma falta. Bem ali na linha divisória do gramado. A falta favorecendo o União. Volta pro União Barbarance cobrar aqui na intermediária de longa distância. Três pro 15 de Jaume. Dois gols de batalha. Um de Gil. No primeiro tempo, zero pro União Barbarance. Volta pro União Barbarance cobrar. Aqui no meio campo, o Eliembro posicionado pra cobrança. Três pro 15 de Jaume. Zero pro União. Zero pro União. Levantamento de bola. Tirou o zagueiro. Bola pra linha de fundo. Escanteio. É porque tentou se desvencilhar da bola o Michael Douglas. Mas ela resvalou nas costas dele. E por isso, linha de fundo. Escanteio. Quem vai pra batida é o Danda. Escanteio pro União Barbarance cobrar lá pela esquerda. Danda. O baixinho, Danda. 16 as costas. Vai pra cobrança do Escanteio pro União Barbarance. Na marca de 19,50 de partida na etapa complementar. Ajeita a bola, Danda. Camisa 16. Vai alçar a bola na grande área do goleiro Dida. Três a zero pro 15 de Jaume. Perna direita na bola. Levantou. Tentei. Toque ali. A bola vai pra linha. De fundo. Tiro de meta, Vladimir. É o Brandão, né? Foi quem subiu pra fazer o cabeceio. Até conseguiu cabecear, mas estava desequilibrado. Colocou a bola pela linha de fundo. É tiro de meta pro 15. Roberto. Oi. Vai sair Matheus Vinícius, né? Número 6. E entra Júnior. Número 13. Volante. Ele tá tendo a sua estreia. Veio do futebol goiano. Júnior. Camisa número 13. Saiu Matheus Vinícius. Número 12. Autoração do técnico Rodrigo Schiner. Saiu Matheus Vinícius. O cabelo colorido, né? E entra Júnior. Camisa 13. Ele já tocou na bola. É pra ele Júnior de novo. Caminando Júnior ali na quarta zaga. Rola a bola na direita onde está posicionado o Michael Douglas. O time do 15 de Jaú ganha tranquilamente. Fez o placar do primeiro tempo. Não tem muita pressa, não. Vai tocando a bola. Vai gastando tempo. Vai administrando o resultado. Né, Fofão? Bom, na verdade, o bom senso numa hora dessa é encostar no árbitro. Falei, professor. 35, pelo menos, aponta aí. Vai, acaba isso aí, pelo amor de Deus. É um vexame que não tem tamanho. A história da União Agrícola-Balbaresa não merece uma palhaçada dessa que está sendo executada, escolhida. Ô, Fofão. Pois não. Além da Shakira, a Colômbia é conhecida internacionalmente pelo seu café. Um dos melhores do mundo. Sem dúvida. Aproveitando a oportunidade, café. Olha o Gil. Penalte. Entrou na grande área. Fintou, foi derrubado. Pode pintar o quarto gol do Galo da Comarca, Rubens Cunha. É, na verdade, foi uma lambança ali, né? Porque o Gil entrou. Foi três jogadores em cima dele. E agora estão discutindo os jogadores da União. Não, professor, não foi nada. Ele se jogou. Ele se jogou. E agora o Batalha falou, deixa eu cobrar que eu quero ouvir a Shakira. É pênalti. E essa jogada do pênalti para quem você diz, já ouviu. Eu vou falar uma besteira para o senhor. Foi pênalti. Agora tem um detalhe. Saiu o Enam. O goleiro vai pegar. Saiu o Enam, entrou o Café no Neão Barbarista. Saiu o Enam. Ele mudou a mera coisa. Ele entra o Café, 17. Mudou. Nossa, agora vai, hein? Black White. Nossa, mãe. Penalidade máxima para o 15. Quem veio lá, Rubens Cunha? Olha. É batalha. É batalha? Ele quer a música da Shakira, né? Ele é o atilheiro do time com quatro gols, né? Tinha dois, fez dois aqui. Pode fazer o quinto. Ele vai lá. Penalte para o 15 de Jaú, na marca de 23 minutos. Está autorizado. Vai batalha para a bola. Devagarzinho. Autorizado para a na direita, para o gol. Futebol. Do 15 de Jaú, batalha, camisa 9. Na cobrança de pênalti, sem chance para o goleiro da Mural. No canto esquerdo do goleiro Barbarense. Eram passadas 23 minutos na etapa final de jogo. O quarto gol, a goleada do 15 de Jaú. O terceiro de batalha. O artilheiro do time chegou ao quinto gol na temporada. O detalhe do gol, Rubens Cunha. O detalhe que o Daniel, ele foi no canto certo. Mas o batalha chutou muito forte no canto alto. E fez o quarto gol do 15 de Jaú. E o terceiro do batalha. O Daniel chegava lá pela ponta esquerda. Bola tocada pela zaga para a ponta esquerda. Escanteio, já cobrado. Já cobrou o jogador do nome Barbarense Dandã. Tocou a bola ali pela meia esquerda. Renou, é para Luiz Antônio. Faz o giro. Tocou atrás para Brandão. Houve desvio. Escanteio, Vladimir. Escanteio, escanteio sim. O Brandão chutou. A bola desviou ali no camisa 8. Magno, escanteio, Luiz Antônio. Com pressa, vai na cobrança. Escanteio para a equipe do União Barbarense. Vai tomando uma goleada aqui. No estádio Antônio Guimarães. A maior goleada nessa temporada. Bola levantada, ele achou esse tiro. A zaga do 15 de Jaú. Tenta o domínio ainda o Wilson. O jogador Luiz Zeto tentou a batida. E a bola tocada para fora, Vladimir. Novamente a posse de bola é para o União. Tem jogador caído ali do 15 de Jaú. com cãibras, por isso o jogo está parado. Quem está caído ali é o Ângelo. Rádio Brasil. A força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. Luitex. Máquinas, ferramentas, equipamentos com os melhores preços de nossa região. Já chegamos a 25 minutos da etapa complementar. 4 por 15 de Jaú. 3 de batalha. Oi, senhor. Oi. Zero premião. Além do Rafael que está no banco, o que mais que tem aí para a gente tentar uma magia aí? É, não vai ter porque o Vitor Mosca já chamou o Rafael, né? Ah, só vai jogar, beleza. Temos o goleiro de Vinícius. Esse menino é da casa e o professor gosta disso. Ele sabe jogar, viu? Já chamou o Rafael. O que tem aí em campo, ele é muito melhor que muita coisa. E o Paraguai, então, pelo amor de Deus, pelo sim, pelo não, é de oção, não é isso que monta o falso, não é? Bola tocada no comando de ataque do Ninho. Ficou fácil ali para o goleiro. Vem trabalhando o Ângelo. Na direita com o Michael Douglas. De perto da direita fez o lançamento, buscava ali o Danilo. Tirou o Moraes, a sobra de bola do Não Brabarense. O Brandão fica com ela. Trabalha o Brandão, solta a bola na direita. Vem descendo o time do Não Brabarense, lançamento é para o Brandão, forte demais. Agora vai ter alteração, hein, Vladimir? Sai o Wilson com a quatro, entra Rafael, quinze. Quinze, Rafael, entra o Wilson, quatro, sai no Ninho. A terceira alteração do técnico Vitor Mosca. Fefeu, mexe, mexe, mas... Mexe, 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 mas vai tomar mais um. Então pode tomar o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo. Então aqui é uma verdadeira avenida. Ele faz uma troca aí, pode jogar com 3-5-2, XYZ, matemática, física. Mas tudo isso é muito bonito, é uma realidade, mas a realidade maior é qualidade. Não tem, olha lá o vaguinho, saiu com bola e tudo, brincadeira. Vai, Brandão. Pintou o cruzamento na grande área. Sobrou ele para o Danilo. Afasta da zaga da equipe do 15 de Jaú. Subiu ali o jogador, que é Richard, para Moraes, lá pelo setor esquerdo. Volta todo o time do 15 de Jaú, para fechar aí, não deixar espaço para o time do União. Bela com o Dandé, no miolo ali, bola tocada no ataque do União Brabarensia para Café. Sobrou ali no meio, lançamento é para Brandão pela ponta direita. Passou o jogador, tocou o Brandão. Bateu muito fraca no canto esquerdo do goleiro Dida. Faz a defesa para o 15 de Jaú, Vladimir. O chute do Brandão já foi fraco, ainda resvalou ali no caicedo. E aí ficou tranquila para a defesa do goleirão Dida. Quase 28 minutos de partida no tempo final. Bola de cabeça de batalha. É para o Gil. Protegeu a zaga, deu para trás ali. Vai recuperar o ataque do 15 de Jaú. Dominou o Gil para o 15 de Jaú. Ficou caída, falta marcada, mas falta marcada já cobrada pelo Brandão para a equipe do União Brabarensia. Bola tocada para o Luiz Antônio. Domina o Luiz Antônio, solta lá para o setor esquerdo. Na zaga, lateral esquerda do União Brabarensia com o jogador Moraes. Trabalha Moraes, vem buscar jogo no Vizeto. Domina a camisa 7 do União Brabarensia. Vai o Luizeto com a bola. Tem da esquerda o Moraes, é para ele. Na linha que divide o campo. 28 minutos passados da etapa complementar. Lançamento no comando de ataque. Vem trabalhando o time do União Brabarensia. Jogada de linha de fundo. Protegeu a zaga e a bola vai para fora, Vladimir. Jogada do café, né? Na persistência, veio a linha de fundo até que o carrinho foi do Michael Douglas. O mesmo do Instituto Selvagem. Linha de fundo, escanteio. Dandam vem na cobrança. Escanteio para o União Brabarensia cobrar pela ponta esquerda. 4 a 0. O União vai sofrendo mais uma derrota de goleada. Aqui no estádio Antônio Guimarães. Dandam vai para a cobrança do escanteio. Perna direita na bola, levantou na grande área. Tentou o domínio ali. Bola tocada pelo jogador, que é o Rafael. Voltou pela ponta esquerda. Pode pintar o primeiro gol. Dominou, União tocou, tirou, zaga a bola. Volta o goleiro e faz a defesa de ida. Para o 15 de Jaume, Vladimir. Na persistência do Luviseto, né? O Luviseto levantou, caiu, levantou, caiu e deu sequência na jogada. Depois a bola subiu e ficou nas mãos do goleiro de ida. 29 minutos decorridos de partida deste segundo tempo aqui no estádio Antônio Guimarães. Rubens, lá vem o 15 de Jaume, corre atrás da bola ali, o Batalha, protegeu a zaga. A bola não chegou a sair, agora saiu. Ele está marcando, é tiro de meta para o Leão Brabares, Rubens. E o Batalha falando assim, professor, faz canteio. Tem troca-troca aí. Vai sair Daniel, número 10. O 18. O 18 é Vinícius Flech. Como? Vinícius Flech, que nem diz o... Ah, moça, 18. Vamos trocar para Fleck. É Fleck, gente, é Fleck. Fleck, Fleck, Fleck. Vinícius Fleck. Ele aceita gasolina e água. Ai, Jesus. Você pode até pensar que é fácil, não é fácil não, gente. Vamos lá. 30 minutos de corrida e partida daqui a pouco vem. Vinícius Fleck. Camisa 18. No lugar do Daniel. Camisa de número 10. Vai entrando agora, está autorizado. Mais uma alteração do técnico Rodrigo Chima. Na equipe do 15 de Jaume. Está tranquila. Grande vitória. Grande resultado. 4 a 0. Sobre União Barbarense na tarde de hoje. Mateus Café, faz o domínio. Tiro ele atrás. O Ângelo. Metou um bolão. A bola vai ficando lá com o goleiro Daniel. Trabalha Daniel. É para Rafael aqui pelo setor direito. Balbina. Rafael carrega a bola para o time do União Barbarense. Lançamento forte em profundidade. Na ponta direita para a corrida do Brandon. Travou o Caicedo. E a bola vai para a linha de fundo. É tiro de meta, Vlad. É, o zagueiro cai cedo e a marcação sobre o Brandon. Apenas protegeu o Caicedo para o tiro de meta para o goleiro Dida. E atenção, torcedor. A Rádio Brasil, TV, as subnotícias e FPF TV. Giram o tempo e o placar do futebol. Aqui no estádio Antônio Guimarães chegamos agora a 31 minutos do segundo tempo. Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Sexta rodada no placar Brasil. Você confere comigo. União Barbarense 0. 15 de Jaú 4, Leandro. Olha, pela Série B, lá no estádio Willi Davids, em Maringá. Jogo atrasado porque o trio de arbitragem do Rio de Janeiro não apareceu. Contataram um trio de arbitragem de Londrina, cidade que fica a um pouco menos de 100 quilômetros de distância. E parece que o jogo que era agendado para 5 da tarde vai começar a partir das 7h30 da noite. Todo mundo de plantão em Maringá para assistir Maringá e Avenida pelo grupo 17 da Série B. Que fase, que maravilha, que organização do futebol brasileiro. Roberto, olha o Luizeto e a batida à esquerda do goleiro Dida. Tiro de meta, Vladimir. Fala aí, Rubens. Tiro de meta. Ô, Mia, anote aí. 222 pagantes. 222 pagantes para uma renda de R$ 1.930. R$ 1.930 para 222 pagantes. Roberto, é que nem o Fofão disse, né? Eu conversei com o pessoal aqui do 15. Tem mais de 50 torcedores aqui. E a média de público lá é R$ 2.500. Contra o Rui Branco, que vai ser o próximo, para decidir quem vai ser o líder, a informação é R$ 4.000 o ingresso. Ah, vai passar do 3. Eu não sabia que eu falava tanto assim, rapaz. Porque tudo, o Fofão falou, o Fofão falou. Ele falou, rapaz, eu tô bem. Você é o culpado. É, vai ver que é. Lá vem o 15. O Fofão falou que o União iria apanhar que nem mulher de malandro. E o pessoal tá aqui, né? Gritando aqui os torcedores no meu ouvido, né? Fala do escanteio aí, Rubão. Número 7. O jogador Danilo na bola. 33 minutos passados de partida desse segundo tempo. 4 a 0 para o 15 de Jaú. Danilo toma posição para a cobrança do escanteio pela ponta direita. Todo mundo na grande área do goleiro Daniel. Perda direita na bola. O levantamento. Tocou de cabeça ali o jogador e a bola vai para a linha de fundo. É tiro de meta, Rubens. É, e o jogador do União reclama aqui, que o pessoal não marca, não marca. É 4 a 0. O Abilson Moezo falou, eu não me conformo. A Kátia Manicure também. O que está acontecendo com o União? Deixa eu mandar um abraço ao Maurício Andretti, ao Tales, a Ana Clara, a Letícia. Muito obrigado pela audiência. Está me mandando mensagem aqui no WhatsApp da Rádio Brasil. 34 minutos agora da etapa complementar de jogo. O União Barbarã se vai conhecendo a sua quarta derrota na competição. Apenas um ponto somado ocupa a lanterna desse grupo 3 do campeonato da segunda divisão. Falta marcada. Falta para o time do 15 de Jaú cobrar, Rubens. Olha, é falta para a equipe do 15 de Jaú e um torcedor aqui falando assim, fala para o Fofão se esse time tem jeito ou não. Domina a bola o time do 15 de Jaú com o Cafu lá pelo setor direito. Tenta a recuperação, Dandam, para a equipe do União Barbarã se conseguir. Solta a bola com o Luiz Eito e para a Moraes lá pelo setor esquerdo. O União domina a bola, soltou ali no comando de ataque para a Café. Devolveu para a Dandam. Impedido, Vladimir. Quando da devolução estava impedido o Dandam, confirmando esse placar. Agora são 43 jogos do União Barbarã se de 2017 para cá. Esta é a derrota de número 28 e o time tomou 82 gols. Aliás, tirando o campeonato de 2016, 2017, 2018, 2019, só vexame, né Flávio? Isso, é o 43º jogo, 43 jogos, 8 vitórias, 7 empates, 28 derrotas. O time marcou 28 gols e com esses 4 tomou 82. É isso que eu chamo de organização. Beleza, parabéns, parabéns. Para esperar o protínio do 15 de Jaú com o Bravais chegando cedo. Em casa, Mia, em casa, 22 jogos, agora 4 vitórias, 5 empates e 13 derrotas. 18 gols pro, 46 contra Antônio Guimarães. Esse é o historiador esportivo da Rádio Brasil, Vladimir Catarino. 35 minutos do segundo tempo, bola com o Caicedo. Lá veio o 15 de Jaú pelo setor esquerdo, passou, solteu com o Vinicius. Fleck, dominou o Vinicius, solta a bola ali no meio. É pro Danilo, devolveu pra Vinicius, tentou o cruzamento, sobrou a bola ali. Disputa com a zaga do Neon Brabarense, roubou a bola, a bola solta ali na frente. É pro Brandon, o jogador Angelo, do jeito que veio, bateu na bola pra fora, fica caído, sentindo, Vladimir. O Rubens Cunha. É, ele fica, é câimbras, né? Fica sentindo. Agora vai lá o massagista, 4 a 0, tranquilo. O Rubens, oi. Posso fazer uma pergunta pra você mais uma vez? Qual a melhor fruta pra quem tá sentindo câimbras? Banana. Acertou, Rubens, parabéns, um ponto pra você. Até que enfim, não saí do zero, né? Exato. O Neon já tem ponto igual ao Neon Brabarense. O Neon não fez gol, mas pelo menos eu fiz, né? A bola, ela seria com açúcar ou sem açúcar? Se tivesse uma banana aqui embaixo, até que ajudava, né? Adoçado ou não, Rubens? Não. Rádio Brasil, a força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. Assistec, comércio e serviços em motores elétricos. 37 minutos, jogador do 15 de Jaú vai deixar... Pode terminar o jogo já? É, Fofão, eu ia pedir pra você comentar o jogo, mas não tem mais nada pra comentar, né? É, falar o quê? Falar o que pode acontecer é mais um gol da equipe do 15 de Jaú. Dificilmente vai conseguir fazer um golzinho, né? Porque as trocas acontecem e não modificam nada. Ele tem direito a mais uma troca? Põe aí qualquer jogador aí, de repente dá certo, né? Não, não tem, já fez as três. Já fez as três? Então, vamos embora, acaba tudo e baixa as... Vamos embora o pessoal aí, deixa descansar. Eles precisam descansar aí, treinar a semana toda. Porque aí, semana que vem, vai ter Águas de Lindóia. Fazer o quê? Eu não sei. Dia das mães, hein? Domingo, dia das mães. Lá em Águas de Lindóia. Lá em Águas de Lindóia. Mara que não seja uma mãe pro time do Aizan. Vai ser uma mãe, vai ser uma teta semana passada. Que semana que vem. Agora o Aro, o Tremar com uma falta. É... Pro time do 15 de Jaú cobrar. É lateral apenas. Ele tá sinalizando, apenas é lateral. Chega a cair cedo pra reposição de bola. Bola solta atrás ali pro Júnior. Trabalha Júnior. Carrega a bola pro 15 de Jaú. Ganha o jogo tranquilamente pro 4 a 0. É pra... O Gil devolveu a bola ali. Batalha. Fica caído. O jogo tá seguindo. Bola com o Moraes lá pelo setor esquerdo. É pra Dandam. Já ropa ali a demarcatória do gramado. Vão Leão Barbarense. É pra Matheus Café. Bola solta pra Dandam. Lá pela esquerda. A antecipação ali do Cafu. Protegeu. Domina. Insiste ali. O jogador Dandam. E a bola vai pra fora, Vladimir. Tocou por último o segundo assistente no Café. Eu não vi pra mim. O Cafu jogou pra fora. Mas o Aberto marcou o toque de bola do Café. Por isso a posse é do 15 de Jaú. Roberto. Oi! São cinco jogadores colombianos, hein? Estavam cinco jogando. Caicedo. Ângelo. Danilo. Daniel. E Batalha. Ok. 38 minutos e 50 decorridos de partida da etapa complementar. O Leão insiste, mas tá muito difícil. Pra fazer um golzinho de honra, pelo menos. Bola com o Eliandro. Aqui pela ponta direita. Pintou o cruzamento na grande área. Tentou. Ali o jogador Dandam. É pra Matheus Café. Devolveu a bola lá no torneado do Salão Social do Leão Branaense. Quase escapou indo pra piscina, né? O Café pegou muito mal na bola. Subiu demais. E agora tem alteração no 15 de Jaú aí, Rubens. Vamos lá, Rubens. É o número quatro, é isso que tá saindo? Não, sai o nove, entra o dezesseis. Sai o Batalha, que é o artilheiro, né? E entra Luzinel. Dezesseis. Luzinel. Luzinel. Vem aí com a camisa do 15 de Jaú, sai o artilheiro do jogo. Batalha marcou três gols. O quinto dele no campeonato. Vamos à informação. Plantão Esportivo Leandro Ramos. Dois gols pela Bezinha, no Sócrates, Stamato pelo grupo 2, Caio, aos 34 do segundo tempo, amplia pra Inter de Berodoro. Agora 3 a 0, pra cima do Taquaretinga. E pelo grupo 1, o Andradina chega ao empate no estádio Bento Duval. Agora os vale cruz 1. Andradina também. Domina Brando, aqui pela penta, a direita pro Leandro Baranço, pra Matheus Café. Perdeu a bola, dominando ali o jogador Ângelo. Recupera o Leandro pro time do Leandro Baranço e solta na direita pro Luiz Antônio. Trabalha o Luiz Antônio. Devolvendo ali pro jogador Matheus Café. Toca de volta ali pro jogador Luiz Antônio. Bola cruzada pra grande área. Forte demais. Tinha dois jogadores ali na pequena área do goleiro Dida. A bola vai do outro lado. Lateral pro time do Leandro Baranço e cobrar. Lateral já cobrado. Bola com o Moraes. É pra Dandão. Pela porta do Ita, puxou por dentro, dominou. Tentou ali com o jogador do Leandro Baranço e perdeu. Recupera o time do Quinze de Jaú. Tenta no contra-ataque, na velocidade. Vem embora o jogador Luiz Antônio. Dominou. Tem no comando de ataque. Lugiu duas bolas no campo. E a bola fica com o goleiro Daniel. E atrapalhou, hein? Foi o torcedor, né? E atrapalhou. A segunda bola em campo atrapalhou, né? Mesmo que... E é lógico, a torcida do Quinze de Jaú não gosta. Mas a torcida do União jogou a segunda bola e acabou atrapalhando o ataque. Agradece ao torcedor que esse Moazul ia ser um gol espetacular da arrancada dele. Porque a defesa não existe. Por isso que o torcedor fez isso. Eles estão saindo aqui, ó. E gritando. Que vexame. Que vexame. Agora o Brandon empurrou o jogador do Quinze de Jaú. Ele fica caído ali, gastando tempo. Falta pro Quinze cobrar, Vladimir. É, o cai cedo. Quem caiu ali, né? Mas já tá se levantando. Tudo bem com ele. É, levantou cedo, né? 41 minutos e 30 decorridos de partida da etapa complementar. Estamos caminhando pro final do jogo. Mais um vexame. do União Barbarãs nesse campeonato paulista da segunda divisão. Bola ali, lançada na frente com o Magno. Dominou o Magno. Tentou na frente com o Usineu. A bola vai pra fora, lateral pro União Barbarãs se cobrar. Eleandro já cobra. Toca a bola ali no miolo pra Rafael. Perdeu a jogada. Sobrou ali com o Caicedo. Vem trabalhando o Caicedo. Solta a bola ali, buscando a colocação do jogador que é o Danilo. Atrás ali pro quarto zagueiro Caicedo. Recuo de bola até o goleiro. Dida da equipe do 15 de Jaú. Rádio Brasil. A força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. Elifabe. Distribuidora exclusiva NETs no Brasil. Aqui domina a Júnior. Camisa 13 da equipe do 15 de Jaú. Solta a bola com o Michael Douglas lá pelo setor direito. Vai chegando o Dandã. De perto da direita, despacho o zagueiro da equipe do 15 de Jaú. Toca no comando de ataque, buscando a colocação lá do jogador que é a Vinícius. O árbitro para o jogo marca a feta de ataque do 15 de Jaú. Rúbis. 42 e 40 decorridos de partida da etapa complementária. Estamos no finalzinho do jogo. E Leão vai conhecendo mais uma derrota. Eleandro para o jogador Brandon pela ponta direita. Vem trabalhando o Brandon. Bola tocada para fora. Não chegou a sair não. Agora sim. Bola tocada para fora. O Danilo foi o último a empurrar a bola, Vladimir. Foi sim. Madeira já cobrado com o Eleandro. É para o Brandon pela ponta direita. Dois em cima dele. Tenta a passagem. A bola para a linha de fundo. Tiro de meta, Vladimir. Saiu com bola e tudo. Tiro de meta lá para o goleirão. Partida do 15 de Jaú. 43 minutos. Dois minutos para terminar o tempo regulamentar. 4 a 0 para o 15 de Jaú. Goleada do Galo da Comarca sobre o Leão da 13 aqui em Santa Bárbara do Oeste. União Barbarense que ainda não venceu neste campeonato. É um ótimo colocado do grupo 3. Uma falta marcada. Falta para o União Barbarense, Rubens. É verdade. Falta para o União Barbarense, né? Vai perdendo 4 a 0. Do 15 de Jaú. Vem o Brandon para o Matheus Café. Domina o Matheus Café pela direita. Parou, prendeu. Vem a marcação em cima dele. Atrás ali com o Eliandro. Trabalha o Eliandro. Tentou a devolução para o Matheus Café. Jogada ali em fundo. Para o Eliandro. Chega a zaga. Afasta de qualquer maneira. Tira lá o lateral da equipe do 15 de Jaú. Que é o jogador Caicedo. Meteu para frente no comando de ataque. Cortou a zaga. Deu a União Barbarense. E a bola vai para fora, Vladimir. Saiu sim, né? Do jeito que dava. Mandou a bola para fora. O arremesso é do 15 de Jaú no campo de defesa. Será que vai ter a crença? O lateral já cobrado com o Caicedo. De perto da esquerda. Tocou ali no meio. Cabeceou o Brandão. Vai buscando a bola ali o Vinícius. Tirou lá atrás o Rafael. A sobra de bola vai ficando com o Magno. Vem trabalhando. É para Gil. Bola solta para a Luzinão. Lá pelo setor esquerdo. Trabalhando o time do 15 de Jaú. A batida na rede para o lado de fora, Rubens. É, na verdade ele foi muito egoísta. Porque se ele toca ali na área, o jogador entrava com bola. O árbitro teve bom senso. A pinta ao árbitro. Fim do jogo. 45 minutos em cima da pinta. Ele apita fim do jogo. 4 por 15. Apoio. Assistec. Comércio e serviços em motores elétricos. Teste o Canatiba. O Diz do Momento. Diário. Cada dia mais o Jornal da Cidade. Elifab. Distribuidor Nets do Brasil. Esportivo. O refrigerante do prazer. Luitex. Máquinas, ferramentas e equipamentos com os melhores preços de nossa região. BR Comunicação. Especializada na produção de vídeos institucionais. Agência de comunicação da Rádio Brasil. Realização. Rádio Brasil. AM 690. SB Notícias. A sua cidade online. E TV SB Notícias.